Música Você que tem a pele madura, que tem mais de 50 anos, sabe o que fazer pela sua pele? Pois é, a Vivência tem todas essas respostas. Vocês classificam aqui, não é, Mônica, cada faixa etária para fazer o tratamento, não é? Sim, a gente percebeu que era mais fácil da pessoa se identificar se a gente classificasse por idade. Com certeza. 20 mais, 30 mais, 50 mais, porque em cada grupo de idade tem uma preocupação. Claro. Então, as de 50 a mais, que a gente chama, elas se preocupam já com o que vão ver no espelho, o que está acontecendo com a pele. Então, tem diversos tratamentos que podem ser feitos em todas as idades, mas com intensidades diferentes. Sim, a necessidade é outra, não é, Mônica? Sim. Sabe, eu posso falar isso, que eu acho que muitas mulheres vão se identificar, a gente quando passa dos 50, tu está assim de noite, imaginando, ah não, mãe, eu vou contratar o roupa, tu te imagina como que era mais nova. Sim. Quando a gente trabalha de manhã, tu não é nada mais daquilo, mas aqui com os tratamentos da vivência a gente pode recuperar algumas coisas, né? Com certeza, eu tenho muitos casos de clientes que chegam assim, para a gente ver o quanto é difícil envelhecer. É. Muitas, a maioria elas estão bem, só que dentro delas tem aquela coisa, elas estão envelhecendo, já começam a aparecer rugas e muitas fazem tratamentos muito agressivos há anos. E a pele, ela não precisa só de agressão, a gente tem que saber tratar a pele de dentro para fora. Então, é um trabalho que a gente está fazendo aqui na clínica, a paciente chega, a gente conversa com ela, a gente tem todo o trabalho de hidratar a pele, de renovar aquela pele, claro que a gente tem os tratamentos mais agressivos, no expulsado, no pergulhamento, mas não é sempre que a gente pode entrar com o agressivo, a gente tem que saber respeitar a pele. E essa orientação é super importante, porque muitas mulheres, como tu dizes, elas vão direto nas clínicas e já partem direto para o tratamento mais agressivo. E aqui na Vivência existe uma preocupação de cuidar do seu cliente como um todo, não é? Então, vocês cuidam desde a alimentação do cliente, tudo isso? Sim, foi a nossa ideia inicial, que em um só lugar a pessoa consiga tratar diversas necessidades. Então, a pele, a alimentação, ela influencia diretamente na nossa pele. Se a pessoa está tomando água, se a pessoa está se sentindo bem, tudo isso reflete na nossa pele. Então, a gente tem tratamento para relaxamento, a gente tem o tratamento da quiropraxia também, que tu está contraturada, tu está com problema de coluna, tu acaba tendo a pele danificada, o estresse do dia a dia. Com certeza, o próprio estresse é um veneno, não é? Então, a gente procura tratar a pessoa como um todo. A gente diz que a gente quer que a pessoa se sinta bem com ela mesma, então nem sempre a ruga que está incomodando. Tem diversos fatores que fazem com que a pessoa... Se o resto está bem, a ruga é a pessoa percebida, a Mônica. E tu tratasse assim de se acertar de profissionais, todos eles muito qualificados para essas funções, não é? Sim, a gente está com uma equipe muito boa, todos os profissionais são de excelente qualidade. Você sentou de stop de mim. Sim, e os clientes estão adorando a nossa filosofia, que é de cuidar da pessoa como um todo. As pessoas, elas saem daqui, elas fazem uma hidratação, elas saem, ah, eu estou amando a minha pele, eu estou vendo o resultado. É maravilhoso. É porque é o que a pele precisa. Não adianta a pessoa sair daqui toda perfurada no microgramento e a pele não ser regenerada corretamente. Pois é, e é esse trabalho responsável da Vivens que nos conquistou, porque a Vivens trabalha não só a beleza, mas o bem-estar das suas clientes. Nós queremos convidá-las, então se ainda não conhece a Vivens, dá uma chegadinha, liga, marca o horário. Essa primeira avaliação, ela tem um custo, Mônica. Ela não tem custo, a gente pode marcar uma avaliação, a gente conversa... Sim, porque cada caso é um caso. Não adianta eu querer fazer o que a minha amiga fez. Não, é isso também que a gente, a pessoa vem querendo comprar um tratamento. Ah, quanto custa a uma expulsada? Mas eu não posso te vender se tu não está precisando. Sem dúvida. É isso que a gente preza na clínica. É isso aí, ó, gente. A Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano, com estacionamento número... 126. 126. A gente quer todo mundo aqui, porque essa clínica é muito bacana. veio pra fazer a diferença e aqui a gente sai cuidada. A gente sai se sentindo cuidada enquanto estima lá em cima.